O que é a palavra de Deus? Nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a Bíblia diz que o melhor de Deus ainda está por vir, por quê? Porque Ele se renova a cada manhã em oportunidades, em vida, ou seja, Deus é aquele que acredita sempre na vida. E Ele está o tempo todo nos motivando a viver, cada vez mais, a crescer. Então olha só, eu digo a você que hoje é o dia, esta é a hora de você fazer mais, de você crescer, de você realizar. É nesta segunda-feira, é hoje, é agora, não é amanhã porque ainda não chegou. E o ontem já passou, não dá pra fazer mais. O que você tem em mãos é o hoje, é o agora. Então eu quero desafiar você nesse dia precioso, maravilhoso, que você está tendo a oportunidade de viver. Para fazer algo novo, fazer algo diferente, ter uma ação diferente, fazer algo que possa te alavancar, fazer algo diferente do que você vem fazendo, para viver um resultado diferente daquele que você vem vivendo. A hora é agora, o dia é hoje, esta é a tua oportunidade. Pergunta pra você e seja sincero, responda! O que você pode fazer hoje, que você ainda não fez, mas que se você fizer, vai te dar um empurrão pra frente. Vai te fazer crescer na vida. Vai te fazer vencer uma barreira. Vai te fazer vencer uma situação. Vai fazer você dar aquele passo a mais, rumo a um objetivo, rumo a um alvo, rumo a um sonho, rumo a algo esperado. Me diga com sinceridade, olha no espelho agora, o que você vai fazer hoje, agora, pra você viver algo diferente. Está em tuas mãos, eu creio, eu sei, está em tuas mãos. Tudo aquilo que você precisa para o milagre. Está em tuas mãos. Foi assim na multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães a partir do que existia, na mão deles. O que você tem nas suas mãos, que se você entregar nas mãos de Deus, no sentido de fazer a sua parte e confiar em Deus, o milagre vai acontecer. Uma multiplicação vai acontecer. Eu creio, eu acredito em você. Vai lá, realiza! Pai, em nome de Jesus, eu peço por esta pessoa, pra que ela tenha um start agora, pra que ela tenha, ó Deus, uma reação positiva e viva algo grande nesse dia, porque o Senhor está dando este dia para ela viver. E eu te peço, Senhor, que ela faça bom proveito e seja uma grande bênção. Em nome de Jesus. Amém! Comenta aqui embaixo, deixa um joinha. Comenta aqui o que você vai fazer de novo hoje. Comenta, comenta, comenta. Deus te abençoe um excelente dia. De novidade. É hoje. É agora. Deus te abençoe um excelente dia. Obrigado.